O que mais um vídeo é neste vídeo estamos para começar a série nova, não vai ser a série 100% não, é uma mini série, entendeu? Que é desafios do Minecraft, onde simplesmente eu vou ficar fazendo desafios, e o primeiro desafio né, e outra, vocês me mandam desafios aí nos comentários e eu faço né? Oi Mariota, mas essa ravina, que né, e esse desafio, existe a gente só ficar com ferramenta e madeira, não dá nem uma vez com a pedra, entendeu? Não, a gente vai ter que ficar com madeira mesmo. Pronto, depois que pegamos toda a madeira aqui, vamos fazer essa crafting table, aqui né, ó, depois aqui, fazer dois sticks, e fazer toda a nossa ferramenta possível. Espada, caixada, picareta e pá, aqui e aqui. Faz por aqui, eu vou pegar só pra fazer fornalha né, que a coisa que vai ser útil, e vai ser um episódio mesmo com madeira. E aí depois não joga episódios, né? Essa mini servo vai fazer os episódios, entendeu? Essa é a feita aí, né? E aí 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 6, 7, 8 Tem jeito aqui me atrapalhando Aqui, né? Só mais um Fazendo seu formário Cadê? Cadê? Esse formário E vamos pegar comida, né? Porque vai ser contínuo Então um aqui deve fazer um desafio E o outro vai fazer outro Só que tá com os membros Melhor de preparar aqui, né? Pegar comida Você que achou é ovelha Se vocês gostaram é ovelha, me avisem E O que? Ali, ali, ali Galinha, galinha, galinha Epa, galinha, vem aqui, galinha Vem aqui Essa galera é tão fácil Tão fraca Uma espada de uma espada de uma galinha Segunda Cada terceiro Ali Vem aqui, galinha Vem aqui, galinha Cada comida é útil Cada comida é útil Tá? E achamos que ela vai Vem aqui Tchau! Tchau, tchau E aí pronto depois de preparar todos esses carvões vamos aqui em cima que toda a sua comida acaba um novo episódio cadê nossa casinha pelo caminho, é aqui que está fechando aqui né bora, bora, bora daqui essa coisa ok ok go 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 A gente terminamos aqui E gente, esse foi o episódio Espero que vocês tenham gostado Se gostou Pode fazer Mas é isso E eu fui